A gente segue agora porque em Coari houve uma tentativa de homicídio e o Arquipo Góes, ao vivo com a gente, traz os detalhes. Oi Arquipo. Oi Breno, muito bom dia pra você novamente, bom dia Larissa e a todos que acompanham agora o Bom Dia Amazônia. Pois é Breno, uma tentativa de homicídio aconteceu aqui no município de Coari ontem, aí por volta de 4 horas da tarde, no bairro Nazaré Pinheiro, ali próximo de um balneário aqui da cidade. Bom, segundo informações da Polícia Civil, um homem alvejou um rapaz de 18 anos que estava em frente de uma casa. Bom, ao total foram 4 disparos que atingiram esse rapaz aí de 18 anos, 2 atingiram no tórax e 2 também atingiram aí a boca desse rapaz. Bom, esse homem, ele foi socorrido, foi encaminhado até aqui o Hospital Regional de Coari, onde passou por uma cirurgia ontem aqui na cidade. Bom, segundo informações preliminares ainda da Polícia, repassadas a nossa equipe, esse crime tem um envolvimento com o tráfico de drogas realizado na cidade. Esse homem que efetuou esses disparos, ele está foragido, está sendo procurado aí pela Polícia. Breno, Larissa? Tá certo Arquipo, muito obrigado, viu? Um ótimo dia pra você aí em Coari, espero que as coisas fiquem mais tranquilas. Tomara que sim. Obrigada Arquipo pelas informações, pelas atualizações, pela participação aqui no Bom Dia Amazônia.